Quando eu era um pecado, morreu por mim Diga isso! Sim, morreu por mim Quem Deus me libertar Livre, livre enfim será Sou filho de Deus Sim, eu sou Você é um filho amado Em tua casa, Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Nós somos escolhidos